É isso aí pessoal, é isso aí, bombinha, realmente é bombinha, estou indo levar o carro lá no mecânico e a terceira parte da saque começa agora, beleza? Autoelétrica Bom Jesus Olá pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais, obrigada! É isso aí pessoal, garrafinha de água aqui, vamos levar as garrafinhas de água aqui lá para o carro, é isso aí, vamos lá! É isso aí galera, vamos ver se o carro está gerando bateria, se o carro está gerando energia, vou colocar aqui o multímetro, para ver se ele está gerando, Ó, vou puxar aqui do bolso, ó, vou colocar aqui no 20, não sei se dá para vocês verem aqui, peraí, ó, coloquei aqui no 20, está vendo? Vou fazer as conexões ali, positivo, positivo, negativo, negativo, ver se está gerando Dá para vocês verem aí, ó, 12.38, vamos ver se ele tem óleo? Ó, olha, olha, aparentemente tem Vou limpar aqui Estou fazendo tudo errado, viu galera? Tinha que pegar e medir o óleo pelo... Vamos ver se está gerando aqui Vamos ligar aqui, vamos ligar abençoado, vamos ver se vai gerar energia agora, vamos fazer o seguinte, vamos tirar ali um tinto, o cara que eu ligar acho que vai trepidar e vai causar problema, o painel está todo desmontado galera, vamos ver se o celular vai pegar, vamos ver se vai ligar, vamos lá, tem que andar com o volante numa posição que eu não gosto, mas paciência, vamos lá, a luz em questão galera acendeu, deixa eu ver, dá para vocês verem aí, vamos ver se foca, vamos ver se vai ficar, agora sim, viu a luz é acesa, da bateria, tal, injeção é normal, vamos ligar o bicho. Pegou galera! O carro pegou galera, gerando bateria tá, estamos sem marcador de temperatura, temos marcador de combustível aqui bem fraquinho, acho que dá para vocês verem e vamos embora, o volante está na posição horrível, vamos ver o que vai dar isso aí, o vidro está imundo, vamos ver o que vai dar isso aí, o vidro está imundo, vamos ver o que vai dar isso aí, o vidro está imundo, E vamos embora! O vidro dianteiro está imundo galera Deixa eu abrir um pouco o vidro aqui Espero que ele acione a ventoinha E vamos ver o que vai dar Ah galera, espero que esse vídeo tenha bastante visualizações Aqui é brutalidade Vamos embora Foda-se Bom, diz o Clepe das 390, eles não lutam por andar com o farol apagado não O painel está solto galera, não está nada encaixado Eu estou sem... Ah o relógio voltou a funcionar Ué Não tinha visto não É, tem mais alguma coisa errada nesse carro aqui Vamos deixar para o Clepe ver o que está acontecendo com ele Vamos embora galera Dê o que Deus quiser, vamos embora Não é sacanagem não viu galera, essa musiquinha aí Estou com Deus, São Cristóvão Santos Pedido, meu santo protetor Eu sou devoto de Santos Pedido Para quem não sabe Ele tem me concedido graças ao longo da vida Sou muito grato a isso Uma posição péssima de dirigir A direção está muito baixa, eu não gosto Mas é o jeito que eu tive que deixar porque o painel está solto galera Está apoiado aqui Na coisa aqui embaixo Estou levando minha maquitazinha junto Que o Clepe vai arrumar para mim a... Vai dar uma carga nela Que é a minha maquininha de parafusador elétrico Muito boa Ele tem uma igualzinha Ele vai dar um jeito na minha Que a minha não estava mais carregando Eu tenho que andar com muito cuidado galera Porque senão o painel pode soltar alguma coisa aí Que ele está completamente solto Ele está só colocado aqui Nem está encaixado direito Eu peguei uma rua Cheia de buraco Tudo que eu quero galera É pegar a rodovia agora Que a gente bota ali uns Uma velocidade boa Vamos embora e rapidinho a gente chega É linha reta até lá E lá é banguelão Lá é focado A gente até desliga o carro E é banguelão Lá é pertinho Chegando lá Uma descida bem próxima Aí galera Largar o abençoado lá e... Vida que segue E domingo se Deus quiser Estamos no encontro Eu, Trovão, a mulher Vamos participar do Amigo Oculto Fazer um registro especial para vocês aí Os vídeos galera Do Encontro do Clube Estão subindo para o canal Sem a... A padronização dos vídeos do canal Porque esses vídeos estão indo para o clube Tá? Então eu estou fazendo diferente Não tem propaganda Não tem nada Ok? Não tem aquela vinhetinha famosa Que aparece em todos os vídeos Eu tentava fazendo dessa forma Mas como eu estou distribuindo o vídeo Para outras pessoas Para outros grupos de carro e tudo É vídeo do clube Eu estou fazendo os vídeos Ah, digamos Não é bem oficiais o clube Eu estou fazendo os vídeos do clube Tá? Então Mesmo que eu não vá nos encontros Eu coleto material E eu mesmo pego e faço Oh galera Se eu conseguir fazer um bom comércio Semana Sábado Eu vou vir aqui no Pedrinho Aqui para poder lavar o carro para a gente Aí vou fazer Ver se eu faço uma Uma divulgação aqui do Do lavar jato dele O cara é gente boa Ele lava muito bem O carro fica parecendo um carro novo Mesmo cheio de detalhe Eu gosto muito do serviço dele Trinta conto galera Se tudo correr bem Como está Caminhando A gente Vai Fazer o serviço Então vamos lá Vamos embora Estou tocando o barco aí Vamos deixar lá na mão do Clebinho O Clebinho Dá um jeito nesse Radiador aqui E vamos tocando Tem novidade legal aí galera Essa parceria minha com o Cleber aí Vamos fazer o Cleber Vamos explorar o potencial do Cleber E fazer ele Chegar no patamar que ele quer O cara quando é inteligente Quando tem o dom Ele é uma pessoa Ele te passa segurança Pessoas assim precisam ser valorizadas Os países nossos precisam de cada vez mais pessoas Que A gente possa Ter confiança Naquilo que Estamos adquirindo Que está sendo feito Isso é muito bom Não calibrei pneu Não fiz nada O carro está parecendo Que saiu do buraco Está sujo Mas vai merecer o devido trato É isso galera É fé Perseverança Foco É só o que a gente Tem que ter na vida Para que as coisas aconteçam Quando a gente se movimenta As coisas acontecem Se a gente para Eu vou falar um negócio para vocês Mas depois eu falo Primeiro Vamos focar aqui No trabalho De De Embora Já estamos chegando na rodovia Estamos quase lá galera Já estamos na metade do caminho Dos 4 quilômetros Aqui na rodovia A gente A gente Estaria rodando 2 quilômetros Está uma buracada Aqui só Meia coisa aqui galera Olha esse pneu largo Do Pneu 85 6514 Do carro É que você não sente tanto Sabia Isso Agora sim Agora pegamos rodovia aqui Vamos embora Vamos embora Ai Jesus Vamos lá Trovão Você consegue Vamos embora Meu filho É que a gente gostei É um filho galera Não é esposa não É um filho Aí tu não pode pegar Trânsito lento Você acaba pegando É um filho o trem queimado galera, vambora, vambora, eu não olho queimado, sei lá que virado é isso, chegando já, sem Deus, vambora, vambora trovão, vambora trovão, vambora trovão, hoje tem trovadas, não sei nem a quanto que eu estou aqui, mas, vambora, estadinha constante aqui, uou, ae galera, chegamos, graças a Deus, é isso aí, meus amigos, tomara que ele não acabe com a minha gasolina, que eu estou sem grano, vou botar gasolina para ir no encontro, ae meus amigos, alta elétrica, bom Jesus, aí ó, tem Jesus até no nome, graças a Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós, né, não sei se o Clever está aí, não vou nem buzinar não, a banheira aqui, vamos botar a banheira ali junto com a outra banheira, é isso aí galera, chegamos, aí pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, onde é que está vazando a água, ó, dá para, a sujeira já indica, né, o motor está bem sujo, eu tenho uma, eu tenho uma escova, um pincel grande, eu passo aqui, tiro esse pó todinho, essa é a manutenção que eu faço, essa tampa aqui eu vou tirar ela depois, vou pintar com uma outra tinta, ela foi pintada, uma pessoa aí com uma tinta muito ruim, vou pintar ela com uma outra tinta, vermelho mesmo, vermelho e escrito Fiat, eu acho que eu vou deixar branco, para ficar bonito, o carro é verde, eu vou fazer isso, isso aí é baratinho, um dia eu mostro eu fazendo, galera, está vazando aqui, olha lá, bateria, 100%, Moura, é Moura, Bateria original dele é de ar, mas Moura, é Moura, não tem, não tem, não tem, tem o que falar, bateria Moura é foda, dois anos comigo, aguentando essa trancalhada toda, galera, gerando bonitinho, alternador, deixa eu ver, até mostrar a peça que estragou aqui, vê, vai ficar aqui dentro aqui, está vendo, tem um fiozinho saindo lá, dá para ver meu dedo, não sei, não estou enxergando nada, galera, a tela do J5 também não é lá essas coisas não, viu, eu achei que era, mas vamos lá, está vendo, viu, tem uma pecinha ali, eu acho que na edição dá para melhorar, está aí, está aí, achou muita água, mas eu trouxe três garrafas de água reserva, mas está aí o bichão, ah, eu tenho uma peça de pôr aqui, galera, vou ver com o Clever de colocar aqui, eu não sei onde ela vai, acho que ela vai aqui, ela vai aqui essa canaleta, ah, mas eu não tenho a mangueira, no caso eu vejo uma mangueira, vem cá, a mangueira é corrugadinha, que vai, que grossa, mas isso aí tranquilo, isso aí, não vejo, está aí, se você está vendo esse final agora, vai longe, vai longe, os profissionais, dizem tudo, beleza, é isso aí, vou deixar minha maquita aqui, tem uma maquitazinha aqui, deixa ele poder arrumar, quem gostou do vídeo, clique em gostei, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, valeu, fui, agora tenho que voltar para casa, e ver como é que vai ser, esse vídeo é editado no final do dia, então, se você viu esse final aí, é porque o carro vai ser entregue só no sábado, beleza, valeu, A família militar vem desde 2002, procurando disponibilizar informações, a família militar do exército, marinha, aeronáutica, e forças auxiliares, de maneira abrangente e apolítica, desejamos oferecer, além de informações, oportunidades de bons negócios, seja pela compra de itens ou serviços, seja pela busca de empréstimos em folha, com taxas diferenciadas, sendo sempre as melhores do mercado, estamos constantemente, buscando novas parcerias, com o objetivo de oferecer melhores condições, oportunidades para a família militar, contem conosco, acesse www.familiamilitar.com.br www.familiamilitar.com.br www.familiamilitar.com.br